E agora o Bitcoin, Bitcoin que estava apontado para os 10.500 dólares por causa da perda do rompimento para cima dessa linha de tendência aqui do Fibonacci Fan. Lembra que essa linha mais grossa de tendência aqui é aquela que junto com a linha de baixo formou um triângulo que aponta para uma projeção do topo histórico de 20.000 dólares. Mas essa linha menor que a gente está vendo aqui do Fibonacci Fan apontava para uma projeçãozinha menor de 10.500 dólares. Em cima dessa projeção, desse rompimento apareceu um triângulo. O triângulo projetou como esse caminho até os 10.500 dólares seria possível. E colocou um limite de stop que seria essa área densa vermelhinha. Vou puxar um pouco mais para cá para a gente ver melhor esse triangulinho. Então a gente estava apontado aqui para os 10.450 e 10.500 com um stop aqui nessa área densa vermelhinha. Pois bem, o Bitcoin não só não conseguiu passar pelos 10.000 dólares, 10.000, como ele perdeu ontem essa linha aqui vermelhinha e se colocou na área intraprojeções, que é essa área entre a área achuriada vermelha e a área achuriada verde. Pois bem, o que isso significa? Significa que agora o suporte dele está mais para baixo. Aquela linha de tendência está passando, viu? Porque eu tenho tendência verde. Então o suporte dele agora vem até os 8.800. De imediato o suporte está nos 9.000 dólares. Mas se ele vier perdendo força, dentro de alguns dias, mais especificamente dentro de 4 dias, a gente está falando de ir lá para sexta-feira, quinta-sexta-feira, ele está com 8.800 horizontal cravado como um suporte mais forte. Para acontecer o pior, o que seria o pior? O Bitcoin dar um ar mais pessimista, digamos assim, para o gráfico, ele precisaria perder os 8.800. Perder os 8.800 seria realmente uma lógica bem mais pessimista dentro do que a gente está vendo. Mas do jeito que ele está aqui, ele pode simplesmente ficar andando na área intraprojeção, o que não quer dizer que ele não vai chegar nos 10.500, quer dizer que ele vai demorar mais para chegar. A projeção do triângulo apontava para chegar na projeção em 8 dias. Agora ele tem muitos e muitos dias pela frente. Vamos tentar abrir um pouquinho mais de espaço aqui para a gente ver um pouquinho de horizonte do que está pela frente. Ele pode ficar batendo aqui entre 8.800 até chegar nos 10.500. A gente tem pelo menos um mês pela frente nessa faixa. Seria interessante se ele, de alguma forma, acelerasse a volatilidade para tentar chegar logo e passar nos 10.500 dólares. Se ele passar nos 10.500 dólares, ele começar a apontar para as outras linhas de tendência do Fibonacci Fan. Vamos puxar de novo aqui para o nosso histórico. Outras linhas de tendência do Fibonacci Fan, que seria a última linha de tendência, está passando lá em cima nos 11.000 dólares. Entre 11.200 e 11.800, 11.800 seria hoje, não é muito factível de ser tão alto assim, mas entre 11.200 e 11.500 dólares seria uma resistência plausível se ele rompesse os 10.500. Mas, repetindo o que eu acabei de dizer, porque realmente não é uma notícia muito boa, não temos mais o prognóstico dele chegar rápido nos 10.500 dólares. Ele deve namorar aí nessa faixa dos 9.000 dólares bastante tempo, talvez um mês ou até mais.